O sonho que você tem O sonho que você tem De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era farta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava ao seu lar Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente meu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofria e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de mim Filho, esses rastros são meus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava por ser Programa Despertar para o Amor Aqui na TV Evangelizar Domingo, dia do Senhor Seja bem-vindo Bem-vinda Você que está aí Você que acordou agora Você que já acordou cedo Bem-vindo para esse programa Nós vamos cantar aqui músicas Músicas boas E músicas ruins Não? Não, não Nenhuma? Não tem ruim, né? Nenhuma ruim Não, hoje eu vou fazer É só música boa Na verdade, Rodrigo O pessoal diz Olha, eu gosto que o padre Cante músicas assim Por exemplo, de Tião Carreiro De Moacir Franco De Trio Parada Dura São músicas que o povo canta Então a gente canta aqui Músicas que tenham Toda música tem um sentido Você já observou isso? Toda música tem um sentido Todas E muitas vezes a gente canta e canta E por trás dela tem uma história boa Que a pessoa nunca pensou Por exemplo, essa aqui Você já esteve angustiado algum dia na vida ou não? Já aconteceu, lógico Já? Já Uma vez Duas Umas duas Pés e botulho Conversador, né? Ele morou comigo É? O rapaz morava uns mil quilômetros longe da prenda Ah, é? Era triste Ele então ficava triste Nossa, ficava trancado dentro de um quarto E fazia umas mil músicas Deprimido Agora tu tá feliz, né? Agora tá tudo certo Agora tá feliz Cláudio, tu já ficou triste? Fala certinho aqui Tu só toca violão? Fala certinho Já ficou triste ou não? Várias vezes Você sabe que Tem uma compreensão de Deus Deixa até que eu vou mais perto da câmera aqui Pera que eu vou nessa aqui Tem uma compreensão de Deus Que pode Dar a entender Que Deus não tá fazendo a parte dele Por quê? Ah, eu tô aqui fazendo tudo, padre Eu já fiz tudo E as coisas não se resolvem Eu acho que Deus esqueceu de mim Fica quieto Fica quieto É a compreensão de Deus errada Deus está sempre trabalhando Sempre, 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 sempre Só que a vida Não se resolve Por exemplo, aqui Essa aqui é uma queixa Como é que quando eu tô Tô sozinho Tô Abandonado Só fica o meu rastro na areia Não, era bem nessa hora Que eu tava te carregando É boa, né? Vamos mais uma Agora é uma moda Uma moda de quem é essa aqui? Eu não lembro Acho que é peão Não era o peão carreiro? Peão carreiro É irmão? Sei lá Eu não sei se é irmão ou não Mas é boa É boa É boa Vamos lá O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizesse Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez O outro estejas vivendo Bem mais feliz Como é que é? Dois por dois? Dois por dois Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado E se ao meu lado Muito sofres O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vá com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Eu quero continuar dançando Vai outra Vai lá Ó Programa Despertar para o Amor Domingo de manhã Aqui na TV Evangelizar Como é que é Não me perguntes Onde fica o alegre Segue o rumo Do teu próprio coração Cruzarás pela estrada Algum ginê E ouvirás Toque de gaita E de violão Pra quem chega De rosário Ao fim da tarde Ou quem vem De uruguaiana De manhã Vem ver o sol Como uma brasa Que ainda Há mergulhada No rio Imiracuitã Ouve o canto Gaúchesco E brasileiro Nesta terra Que eu amei Desde guri Flor de tuna Na cama Atende Mel Campeiro Pedra Moura Das quebradas Vem Andui Abre a janela Abre a janela Nossa Quero ver o que tem hoje A vida É um caminho Você pode E deve ser feliz Você pode E deve ser feliz Nós vamos falar isso Depois No segundo bloco Porque Nós queremos Ainda cantar Muito prazer Em revê-la Você está bonita Muito elegante Mais jovem Tão cheia De vida Eu ainda falo De flores E declamo Seu nome Mesmo Meus dedos Me traem E diz Que o seu telefone É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Já foi bem Até aqui está bom Veja aqui Volta a letra ali Quero ver o que ela diz Olha aqui Professor Volta a letra Volta Volta mais Volta mais Volta Olha aqui É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Veja aqui Quantos Quantos Quantas marcas Difíceis Que ficaram Em relacionamentos Muitas vezes Conturbados Onde um ama E o outro Desaprendeu a amar Como me disse Aquela pessoa Padre Eu já não amo mais Como na canção Que nós cantamos Antes Que ela dizia Assim ó Eu te desejo Sorte Eu te desejo Tudo de bom Porque alguns Na verdade Quando separam Quando não dá certo Então eles querem Que o outro sofra Se você quer Que o outro sofra É porque você Precisa também Se curar Como aquela outra Música Que nós cantamos Antes Amargurado Ela dizia Olha Eu te desejo Toda sorte E tudo bem Mas Se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Olha que interessante Isso Se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Nós vamos Para um breve intervalo Nós vamos Para um breve intervalo E já voltamos Aguarda aí A TV Evangelizar Também está No Instagram Segue a gente Por lá Música Estamos de volta Com o programa Despertar para o amor Domingo de manhã Aqui na TV Evangelizar Divulga sempre Eu hoje me vou Para a fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Esperei toda a semana Para ver a castelhana Minha linda flor Faz frio na minha cidade A bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Vai lá Gaiteiro Castelhana se você me ama A gente pode ser feliz Veja aqui Você que está aí hoje Com a sua família Com quem você ama Seja feliz Porque Deus quer Que nós sejamos felizes Por isso também O domingo Que é dia de descanso É dia O domingo nasceu Porque O povo Do início Do povo Depois da ressurreição Queria um dia Para celebrar Celebrar A paixão Morte e ressurreição De Jesus Por isso Nasce o domingo Mas ele tem o fundamento Lá na criação Que no sétimo dia Deus descansou Depois no primeiro dia Da semana Deus ressuscitou O domingo É um dia De gratuidade É um dia Também de festa De encontro Com amigos De encontro Com família De encontro Com quem a gente ama Por isso A gente sente muito Você certamente sente Quando nos domingos Não está perto De quem você ama Vamos ver A nossa janela Dizia assim Diz assim Você pode E deve ser feliz Todo ser humano É feito Para ser feliz Todo ser humano Porque Deus quer Que nós sejamos felizes Mas o que é preciso Fazer Para ser feliz Eu fiz uma canção É uma versão Minha Que diz assim Eu vou perseguir Os meus sonhos Eu vou semear Sementes de amor Eu vou perseverar Mesmo diante De experiências difíceis Vou perseverar E vou fazer o melhor Então aqui Felicidade é busca Felicidade é perseverança Felicidade é perseguir Não é só agarrar Muitas vezes a gente diz Quando eu conseguir isso Eu vou ser feliz Aí você quer agarrar Mas a felicidade já escapa Não Felicidade está no caminho Dia a dia Você precisa perceber Que tem coisas boas Que te fazem feliz Vamos caminhar Vamos cantar Sei que vou caminhar Nesta estrada Dos meus sonhos Não desisto Comigo sempre vão Experiências Marcas e ilusões Minha confiança Me segue aonde vou Sei que vou Caminhar E alcançar O que sou Não há nada Pra impedir De sonhar E chegar O caminho O caminho Não é fácil Sinto a vida Sempre a me exigir Mas em mim Há uma força Que me traz confiança E faz prosseguir Sei que vou Sei que vou Caminhar E alcançar E alcançar O que sou Não há nada Pra impedir Pra impedir De sonhar De chegar Se a gente ama A vida vale Sempre muito mais Importa é lançar Sementes de esperança E paz Em mim e em você Existe a luz Que quer brilhar Não deixe apagar Não deixe apagar Apagar Sei que vou Caminhar E alcançar O que sou Não há nada Pra impedir De sonhar De chegar De sonhar De chegar De chegar Olha aqui Essa semana Você que está aí Você tem algum problema? Primeiro que os problemas A vida é feita Também de problemas Tem um autor Que até escreve um livro Problemas Oba Ou seja O problema é uma oportunidade Uma oportunidade De você crescer De você tornar melhor De você ter mais capacidade De lidar Com as coisas Porque Muitas vezes Diante de um probleminha Pequeno A pessoa empaca Desmorona Ah Mas que problema Se o outro ouve E diz Mas isso aí Nem é problema Vocês percebem Que Na verdade Essa semana Você Vai pensar Sobre isso Nós fomos feitos Para sermos felizes Você faça O melhor Daquilo que você pode Mas o seu melhor É diferente Do meu melhor Porque cada um Tem os seus dons Seus talentos Seu jeito Seu conhecimento Então Cada um fazendo O seu melhor E cada um fazendo O seu melhor A felicidade acontece O bem acontece E o resultado Vem Por isso Que nós queremos Dizer para vocês Viva bem Desperte para o amor Despertar para o amor O amor é o sentido Mais profundo de tudo E nós vamos concluir Cantando Tocando em frente Mas antes Eu quero dizer o seguinte Nós queremos fazer Esse show Na sua cidade E agora Na sua cidade Tem que falar com o prefeito E o padre Porque nem todos os padres Provavelmente nos conhecem Eu não sei Tem 30 mil padres No Brasil E tem prefeitos Muitos que não nos conhecem Por isso fala com eles Obrigado aos músicos Obrigado à TV Evangelizar Fiquem na paz de Deus Ótimo domingo Para vocês Pulsar amor Caminhando sempre Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Cantar É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Até mais Legenda Adriana Zanotto